Hoje é sábado, eu estou aqui em Jerusalém, estou usando minha máquina mais escondida, porque hoje é shabat e não pode ser usada, mas eu estou me arriscando só para filmar um pouquinho para vocês, está meio vazio hoje por causa dos atentados que houveram em Jerusalém e muita gente ficou com medo de vir aqui, mas nós viemos porque queríamos muito ir ao muro, deixei um papel cheio de nomes de vários amigos meus, familiares, e é isso pessoal, aqui está um pouquinho de Jerusalém para vocês conhecerem, para vocês verem o que se passa num sábado à tarde no Kotel. Shabat Shalom para todo mundo. Shabat Shalom Olha isso, que incrível. Curtam comigo esse momento. Que legal, estou arrepiada. Curtam comigo esse momento. Curtam comigo esse momento. Curtam comigo esse momento.